Olá, tudo bem? Vamos lá, vou ajudar você aqui a puxar, fazer o download dos produtinhos que nós temos aqui, através desse link, que são os downloads grátis. Então, a gente recebe algumas dúvidas e esse vídeo vai ajudar a tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Olha só, então, principalmente com respeito de dizerem que tem vírus ou que tenta lá uma vez, foi a primeira vez e depois não conseguiu mais, mas enfim, vamos fazer aqui direitinho para mostrar para vocês como deve de ser para não ter problema algum, tá bom? Então tá, downloads grátis. Clique em downloads grátis e aqui são as bibliotecas disponíveis, né? Clique aqui para fazer o download das bibliotecas, então vamos clicar. Temos que colocar um e-mail aqui, ok? Vou colocar um e-mail meu aqui. Ok? Assinar a lista. Aqui, quando eu assino a lista, coloco o meu melhor e-mail, eu recebo aqui esse outro aviso. Precisamos confirmar o endereço de e-mail, né? Para concluir o processo de assinatura, clique no link que vamos mandar para você. E após essa confirmação, você receberá um outro e-mail com os links para baixar as bibliotecas que preferir, ok? Então vamos lá. Vim aqui no e-mail, eu vou vir aqui e vamos ver se esse e-mail já chegou para mim. Olha só, chegou aqui o e-mail, né? Conforme tinha dito, né? Clique aqui para confirmar a assinatura de nossa lista. Vamos confirmar então. Cliquei e aqui está, pessoal, o link, tá? Esse link, pessoal, que a gente tem aqui, ó, não pode perder mais, tá? Porque se você perder e for fazer de novo tudo o que tem que fazer lá na loja, tá? Se precisar entrar lá na loja da arquiteta... Ah, vamos entrar aqui. Ah, eu fiz tudo o que tinha que fazer, mas perdi esse link aqui. Aí você, como já tem o e-mail cadastrado, porque o e-mail já está cadastrado, ele não vai deixar você cadastrar de novo o mesmo e-mail, ok? Então vocês não podem perder essa página. Chegou aqui, certo? Vocês vão e adicionam nos seus favoritos, tá? Vai no favoritos, ó, e favorita a sua... Essa página para você não perder. Então aqui está os links, tá? E aqui, olha só, já tem uma explicação, tá? Já tem uma explicação aqui, ó. Tem que clicar aqui, ó, tá? Quando você clicar em algum desses aqui, ó, vamos lá. Eu vou pegar aqui um link e abrir em nova aba, ó. Download da biblioteca, tá vendo? Isso aqui, olha, Download with Send Space Accelerator, ó. Tira, ok? Aí você clica aqui, ó, em Download. Tá vendo? Cheguei aqui, ó. Tem vários botões, né? Instalar Java, esquece, isso aqui é propaganda, isso aqui é normal, porque esse Send Space que nós temos, ele é um Send Space público, tá? Então é só isso, ó. É o que está escrito aqui para fazer, ó. Tem uma seta onde tem que clicar. Estamos aqui. E vem aqui, ó. Click here to start download, ó. Cliquei aqui. E ele está puxando aqui para mim já, ó. Andamento dos Downloads, olha aqui, ó. Max, tá? Então é isso, pessoal. É simples assim. Então vocês não podem perder esse aqui. Se perder esse link aqui de vocês, tá? Vocês usando o e-mail que vocês já estão usando, vocês não vão conseguir gerar uma nova conta, tá? Feito isso e guardou isso aqui, tá tranquilo. Abaixem aqui os links. Eu vou dar até uma dica. Se você não quiser baixar tudo de uma vez, você clica em um. E guarda o link dele. Então isso aqui, ó. É do AutoCard. Pega ele e favorita ou guarda. Aí você vem aqui no SketchUp e faz a mesma coisa, ó. Clica. Pega esse link e guarda. Mesma coisa. Sei lá. Revit. Clicou no Revit. Pega esse link e guarda. Porque aí na hora que você quiser fazer o download, você já tem o link. Tá, pessoal? É isso. É simples. Tá? Lembrando que se você já fez um cadastro de um e-mail e você perder esse link aqui, você vai ter que ter um outro e-mail para fazer. Tudo bem? Então, espero que ficou claro para vocês aí. Use e abuse aqui dos nossos conteúdos, ok? Um abraço. Valeu. Até mais. Peace.